Agora, lá vai ele, ó. Encontrei. Ó. E aí, beleza? É, é o Santar aqui, trazendo mais um vídeo pro canal, e dessa vez aqui com o Ranting Simulator 2. Rapaziada, nesse vídeo eu vou tá fazendo uma caçadinha de coelho com a do Delgudão, e vou tá dando dicas também sobre a caçada do coelho com a do Delgudão, sem cachorro, sem o braço alemão, no caso. Vou mostrar mais ou menos onde que eles ficam, a região deles, que é um negócio que eu vou procurar também, que eu não tenho nem noção onde ficam. Mas é isso, rapaziada, vou tá levando aqui, ó. Vou tá levando essa 12 aqui, que eu não usei até então. Só usei ali no stand de tiro. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo no stand de tiro, eu posso fazer também, mas por enquanto ainda não. Tá aqui a Beretta 486, levar ela, e mais aqui o arco, mano. O arco, esse aqui é o arco composto. São 7 flechas que eu posso levar, não atirar 7 flechas, por exemplo, um tiro depois, mas eu posso levar no... no aljavo eu posso levar até 7. Beleza, rapaziada? Então é isso. Já vou direto pra caçada, vou caçar na Floresta Roosevelt, também na Roosevelt Forest, que aqui já tá em português. Vou caçar também aqui no deserto do Chihuahua, que é no Texas, e na região da Bandeira no Texas também. Vou conhecer o Texas, que eu ainda não conheço, conheço também a Floresta Roosevelt, que eu também não conheço. E vou lá então, rapaziada. Já caçei o coelho bravo, nesse vídeo vai ser apenas o coelho calda de algodão, beleza? Então, quando eu chegar lá, encontrar o primeiro, eu já volto com vocês. Mas primeiro ainda eu acho que eu vou mostrar as armas pra vocês e tal. Rapaziada, eu voltei com vocês, só pra mostrar aqui as armas que eu tô. Tô com a Beretta, que eu falei que eu já tava ali, só que eu não mostrei elas, né? Uma arma muito bem feita, eu acho que as armas aqui no Routing Simulator 2 estão mais bonitas que as armas que estão no The Hunter of the Wild. O aspecto delas tá mais bonito. Enfim, rapaziada, é aqui a Beretta. Também tô aqui com o arco composto, né? Que é só esses dois, na verdade. Arco composto é bem complicado de caçar com ele, mas eu vou dar uma treinada. Acho que eu consigo matar algum coelho com ele, beleza? Então, vou achar uma área aqui onde tem coelho. E quando encontrar o primeiro, eu volto com vocês. Mano, eu encontrei ali o coelho calda de algodão, mas dê muito tempo. Depois dê muito, mas muito tempo, mano. Coelho, por enquanto, cara, pelo que eu vi, é o bicho mais difícil de caçar do jogo. Posso tá falando merda por ter caçado pouco animal ainda, mas pelo que eu vi, é, mano. Porque eu vou mostrar agora o mapa. Depois que eu tentar matar, pelo menos, lá tá ele, ó. Coelho calda de algodão macho. Demorou muito, mano. Foi horas e horas atrás desse animal. Foi tipo coelho bravo. Um pouco mais difícil. Ele tá meio que tranquilo ainda. Eu queria atirar com esse arco. Só que seria muito arriscado. Ele já tá desconfortável com a minha chegada aqui. Deixa eu mirar ali só pra continuar marcando. Ele não tá tão longe daqui. Talvez eu até já arriscaria o disparo. Vou correr atrás dele, mano. Vou correr atrás dele, porque ele vai correr. Eu acerto ele na corrida. Aqui vai ele. Ih, mano, errei. Pega, pega. Vai, vai, vai. Ah, mano, o bicho vai longe daqui, eu acho. Lá vai ele, ó. Vai, corre, 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 corre. Lá vai ele, ó. Aí, mano, matei. Que tiro, rapaziada. E aí, esse aqui foi... Foi chatinho deixar esse bicho, mano. Olha aqui. O primeiro tiro foi ruim até, mas o segundo... Tá aí, mano. Coelho e calda de algodão. Deixa eu carregar aqui a arma. Tá aí, rapaziada. Ó o bichinho bonitinho, ó. Tá aí. Vou ensacar, então. Eu matei aqui com a dúzia. Deixa eu só mostrar o mapa pra vocês. Mais ou menos do que que eu acabei encontrando só procurando esse animal. Eu conheci praticamente todo o mapa. Se vocês quiserem tá pegando aqui, tirando um print pra tá caçando depois, tá aí, mano. Eu tirei... Eu marquei vários locais onde eu encontrei animais. O bom é que da próxima vez que eu for caçar, eu posso tá caçando aqui. Aqui eu marquei lugar de coelho, mas não tinha coelho nenhum. Que eu achei que tinha, era lebre e tal. Mas enfim, mano. Aqui eu marquei... Aqui tem bastante bicho. Quando eu vim caçar outros animais aqui, eu já sei onde vim. Mano, o coelho e calda de algodão pra quem quiser vim caçar é aqui, ó. Nessa região aqui. Ele fica só aqui, mano. É fora do normal, cara. Eu procurei por tudo. Ele só fica aqui, ó. Só nessa parte aqui, ó. Beleza, rapaziada? Acabei batendo o meu bem aqui. Encontrei ele de longe. Efetuei e disparo. Tá saindo... Olha o sangue que tá saindo. Parece um balão vermelho ali, ó. Mas tá aí, mano. Vou ensacar, então. Ó, homem, macho, né? Adulto, colorado. Ah... Roosevelt Forest. Ah... Arma Beretta. Ah... 50 metros. Esse tiro foi longo, rapaziada. 50 metros aqui com a 12. Ah... Vou ensacar, então. Rapaziada, essa Beretta, que eu não sabia de onde ela tinha saído. Que eu sabia que era de DLC. É porque eu peguei em duas semanas depois do lançamento. Depois de duas, eu já não ia conseguir ganhar dela. Ela é 60 reais, mano, na DLC. Eu ganhei ela de graça. Então é isso, mano. Ó, licença pra coelhos é infinita desse mapa aqui, então tranquilo. Rapaziada, eles param tudo embaixo dessa montanha aqui, ó. Tudo nessa região aqui, ó. Beleza? Quem quiser caçar o coelho de algodão, vem aqui. No caso desse mapa aqui da Floresta Roosevelt. Vou ver se eu acho outros aí pra vocês. E pra mim também, né, mano? Mas enfim. Deixa eu até ver se eu acho. O problema é que fica confundindo ele com as pedrinhas. Na hora que tu acha que uma pedrinha é um coelho. Porque eles são cinzas. Então é igual uma pedrinha. Mas enfim. Já volto com vocês. Basiado, um negócio que eu queria falar com vocês é que eu usei, utilizei o Beagle. Mas apenas pra encontrar rastros. No caso, quando ele encontrou o rastro do coelho, que eu soube, comecei a... Que eu descobri aqui essa região. Aí eu deixei o cachorro de lado e fui caçar sozinho. Porque pra caçar coelho com ele é horrível, mano. Ele até acha o coelho. Só que ele começa a latir e espantar. Se fosse um bicho grande ainda que desse pra matar com um rifle. Tudo bem. Mas o coelho, ele é pequenininho. É horrível de enxergar ele. Aí o cachorro espanta, o bicho corre e nunca mais, mano. Por isso que eu não trouxe o Beagle. Pra caçar coelho não adianta. Tem que ser o Braco, mano. E o Labrador também. O Labrador não sei. Nunca cacei. Mas eu acho que ele não... O máximo que ele recolhe, né. Tu vai matar o coelho e vai recolher pra ti. Mas o melhor seria o Braco, sem dúvida nenhuma. Outro negócio que eu queria trazer pra vocês. Isso aqui, mano. Aqui, por exemplo, tem um Elk. Quando tá vermelho, aquele pontinho que tem em cima dele. É porque o bicho tá assustado e começou a correr de mim. Ele começa a ficar cada vez mais escuro. Ele vai indo de... Ele tem três estações. Branco, amarelo e vermelho. Aquele pontinho que tá vermelho ali em cima. Quer dizer que ele se assustou. Ou que ele já vai correr. Ou que ele já tá correndo. Que ele tá... Já indo embora, praticamente. Ou já foi, né. O amarelo quer dizer que ele tá desconfiado. Ele parece que tá sentindo tua presença. E o branco aqui, o bicho não viu nada ainda. Tá só chegando. Então eu prefiro sempre... Principalmente no coelho. Eu marco ele. E deixo marcado, mano. Daí quando eu vejo que não vai marcar, eu marco de novo. Que vai parar de marcar, eu marco de novo. E nisso aí, quando eu vejo que começa a ficar amarelo. Eu tô mais cuidado. Eu vou rastejando, por exemplo. Aí eu vou indo atrás dele. Aí se eu vejo... Por exemplo, aquela hora ali no coelho. Eu vi que ele já tava ficando meio amarelo. Que eu não ia chegar tão perto dele. Daí eu resolvi correr. Porque correndo no coelho. O coelho não é tão rápido assim. Daí correndo nele. Ainda dá um tempo que ele... Até ele perceber. Já tá tarde, mano. Aí já dá bem pra atirar. Até acabei atirando mal no primeiro disparo. E o segundo também. Aí no terceiro que foi mais difícil eu matei. Mas mais ou menos é assim, rapaziada. O esquema aqui pra vocês. Rapaziada, o pior dos coelhos... É encontrar o local em que eles ficam, mano. Atirar neles até que não é tão difícil. Desde que deixe marcado e vá acompanhando a reação dele durante a chegada. Mas... O pior é encontrar o local deles, mano. Porque eles se aglomeram tudo num lugar só. Que é o que acontece aqui e lá também na Europa com o coelho bravo. Que eu já mostrei pra vocês os dois locais onde eles ficam, mano. Esse é o pior. É encontrar o local onde eles ficam. Depois que encontra aí já fica mais fácil. Aí é apenas abater eles. Apenas também não. Porque é bem chatinho de abater eles. Não é tão fácil não. Mas enfim, rapaziada. Agora eu vou tentar abater aqui com o arco. Rapaziada, a principal dica é ir olhando aqui com a doze, mano. Por exemplo... Eu vou chegar ali no local. Tem vários locais ali com... Tipo essas pedrinhas aqui, ó. Que são praticamente do tamanho de um coelho. E a cor é a mesma deles. Daí vai olhando pedrinha por pedrinha. Aí... Olhando pedrinha por pedrinha tu vai ver que vai aparecer ali do lado direito. Vai marcar. Coelho, cauda de algodão, mano. Uma hora tu consegue enxergar algum. Eu vou estar sempre aqui. Eu sempre faço isso. Eu fico marcando que uma hora algum aparece ali, rapaziada. Aparece no canto da tela e é um coelho, cauda de algodão. Daqui a pouco se tu vê uma pedrinha se mexendo sozinha. Aí obviamente vai ser um coelho também. Beleza, rapaziada. Tô chegando aqui no local novamente. Vou ver se eu caço mais alguns. Rapaziada, eu tenho um coelho, cauda de algodão bem ali, mano. Um macho. Ele tá num local que eu gosto muito de caçar, mano. Aí eu quero chegar com arco e flecha. Quero tentar matar ele com arco e flecha. Só que é muito difícil de conseguir enxergar ele, mano. Eu sei que ele tá por ali, ó. Só que não certinho onde ele tá. Vou correr, mano. Vou correr. Correr eu tento acertar até com arco e flecha mesmo. Aqui vai ele, ó. Aqui, encontrei. Eu podia matar com a 12 aqui? Podia, mas eu quero arco e flecha. Mano, nunca que eu vou matar o bicho na corrida com arco e flecha. Mas lá vai ele, ó. Ainda... Eu tenho chance, cara. Eu tenho chance. É, mano. É quase impossível. Não tem como. É melhor eu tentar matar ele com a 12 mesmo. Só encontrar ele novamente. E agora... Ah, lá vai ele, ó. Encontrei. Ó. Matei. Tá aí, rapaziada. Matei o coelho e o caldo de algodão pela segunda vez aqui. E eu vou matar só dois, rapaziada. Que eu já vou reivindicar esses dois. E eu com arco e flecha eu vou ter que deixar pra próxima caçada lá no Texas, mano. De coelho e o caldo de algodão. Tá aí ele. Ele é bem cinzinha. Parecido com a pedra. Belo animal. Segundo, já que eu abato. Isso aqui com a 12. Bati até bem longe. Vou carregar aqui, então. Vou ensacar. Tá aí, mano. Ó, ele é jovem. Colorado. Floresta. O... É o 32 metros. Tira um pouco longo. Mas tá aí, rapaziada. Podia ter abatido com o arco. Só que daí é horrível, mano. Se a gente tivesse num local mais limpo pra conseguir enxergar ele, que eu não tava conseguindo enxergar. Só consegui enxergar quando eu corri. Mas enfim. Vou ensacar então. Já foi transferido da cabana. Agora eu vou lá pra cabana. Não, mas aí eu vou precisar de viagem rápida. Eu vou pra lá direto. Quando chegar lá eu volto. Baseado, cheguei aqui, mano. Eu posso estar escolhendo um aqui de 1,5 kg, basicamente. E o outro aqui de 1,2 kg. 300 gramas. Esse aqui é 1,4 kg. Eu vou pegar o de 1,4 kg. Que esse aqui foi a quase 50 metros. Foi o primeiro que eu matei. E o segundo a 32, mano. Créditos. Esse aqui vai dar mais. Mas enfim, rapaziada. 15 cm. Esse aqui é 4 cm. De tamanho. Tá, enfim. Eu vou pegar esse aqui. Vou guardar o troféu desse aqui. Que é maior. E esse aqui eu vou vender, rapaziada. Aqui. Vender. E é isso então, rapaziada. Terminei a minha caçada aqui na Floresta Roosevelt. Eu acabei caçando coelho e caldeu algodão. Matei dois. E agora eu vou lá pro Texas. Eu queria ter matado um com a... Com a... Com arco flecha. Arco composto. Só que foi muito difícil de acertar ele. Porque o... É o mato. No caso a vegetação é alta. E fica ruim enxergar ele. Mas acredito que no Texas. Vai ser mais fácil de eu conseguir enxergar o coelho. Nisso aí eu consigo atirar cor com flecha. Beleza? Então é isso. Mudar companheiro. E pôr munição. Iniciar. Porque eu vou voltar pra sede agora. Vou decidir onde fica o coelho lá. Baseado. Só não vou escolher onde fica o coelho. Que foi o que eu falei. Porque ele já fica, né? A gente não tem. Não tem como a gente escolher. Ele já vai direto. E tá aí, mano. Aqui ele tá um pouco diferente do que tava lá. Puxo, não era assim lá, cara. Ele não era dessa cor. Ele era mais cinza. Mas tudo bem. É erro do jogo. Tá ali então. Ali tá o coelho bravo. Coelho europeu. E aqui o coelho calda de algodão. Vou deixar meu arsenal aqui de outra forma. Escolher armas. Eu vou deixar aqui agora. A calibre 12. Essa calibre 12 aqui. Botar ali a 5 tiros mais 1. E o ar composto eu vou deixar ali. Porque eu ainda quero matar com ele. Que eu não matei. Beleza, rapaziada? Agora eu vou lá pro Texas. E vou tentar matar o coelho calda de algodão lá, rapaziada. Tô aqui no deserto então. Vou levar o arco. Aqui o arco composto. Que eu quero matar um com o arco composto. E vou levar também aqui a 12, mano. Essa 12 aqui que eu utilizei pra caçar o coelho bravo. Vou levar meu cachorro pra pelo menos ele achar rastros... Ó, aqui já tem rastros de javali. Quero que ele ache pelo menos rastros de coelho calda de algodão. Pra mim saber a região que eles ficam. Depois que eu ter certeza de onde eles ficam. Eu não utilizo mais o cachorro. Eu vou caçar sozinho. Porque senão ele começa a espantar os coelhos. Beleza, rapaziada? Então, acho que pra vocês não vai ser utilitário tá usando o Beagle. O Beagle não vai ser utilitário. O Braco vai ser. Então, eu vou utilizar ele apenas pra encontrar. Pra ver onde fica esses coelhos. E depois não vou utilizar mais eles não. Só que daí, como eu vou mostrar pra vocês a região onde eles ficam. Pra vocês, vocês não vão precisar, entendeu? Mas enfim. Depois é só vocês acompanhar no mapa aí naquela região. Vou caçar aqui então. Espero que eu encontre esses coelhos rápido. Baseado, eu tô aqui no Texas. E mano, eu simplesmente desisti da caçada do coelho. Porque, pelo incrível que pareça. Dessas, acho que duas semanas que eu fiquei sem postar vídeo. A maior parte do tempo que eu fiquei jogando no PS4. Foi procurando esse maldito coelho, mano. Coelho calda de algodão. Vocês não tem noção, mano. Eu procurei por tudo, por tudo. Por todo lugar que vocês imaginam. Procurei aqui no deserto do Chihuahua. Aí lá na região da Bandeira. Que eu acho que é o nome no Texas. Eu também procurei, mas procurei pouco. E não encontrei nada, mano. Nem encontrei. Cheguei a encontrar rastro. Mas procurei e não encontrei. Aqui eu acabei encontrando alguns. Poderia até ter matado. Mas era bem difícil, mano. Atirei, eles começaram a correr longe. A vegetação é alta. Então, mano. Se vir caçar coelho e calda de algodão. Vai na... Vai na outra... Opa, mano. Tem... Eu tô estando no barulho de bicho. Olha aí, ó. Carneirinho. Ó, mano. Outro bicho que dá pra alcançar correndo, ó. Negócio todo errado, mano. Olha isso. É brincadeira isso aí, mano. Mas, enfim. Então, coelho e calda de algodão. Se for caçar ele, mano. Vai caçar lá no... Lá direto no... No Colorado, mano. Na floresta do Colorado. Porque aqui é impossível. Vai no local onde eu... Mais ou menos mostrei pra vocês. Que ali vai ter bicho. Mas aqui é... É praticamente impossível. É até fácil encontrar rastros. Aqui, ó. Vou mostrar agora pra vocês o mapa. Todos... Eu marquei ali porque ali eu acabei encontrando alguns rastros de coelho e calda de algodão. Ali, ó. Aqui eu encontrei javali. Javali tem bastante aqui. Antilocapra. Carneiro selvagem. Aqui carneiro selvagem de novo. Antilocapra. Carneiro selvagem. Antilocapra. Carneiro selvagem. Rastro de viado. Molo tem bastante lá. Encontrei rastro de coelho e calda de algodão. E sem contar algumas coisas que eu liberei. Eu liberei aquilo lá. Aquela tenda. Essa torre. Essa torre. Aquela tenda lá em cima também. Essa tenda aqui também. Enfim, rapaziada. Mas foi essa parte do mapa. E normalmente como eu sei que o coelho se concentra numa parte só. Acredito que pra lá... Pode até ter, né, mano. Eu não vou... Falando um negócio que eu não sei. Mas acho que pra lá não tem coelho. O que tem tá nessa região aqui que eu mostrei pra vocês. Mas enfim. Andei por tudo. Não encontrei. E eu ainda quero passar lá na floresta do Colorado. Pra tentar matar um com arco, mano. Que eu não batei. Que lá é bem mais fácil de encontrar. Mas eu sei certinho onde encontrar eles. Aqui é muito ruim, mano. É muito difícil de encontrar mesmo. Talvez você caçando outro animal acaba encontrando eles e tenha sorte de matar eles. Mas realmente é muito difícil. E na região da bandeira. Agora eu vou pra lá e vou mostrar pra vocês como ficou o meu mapa. Eu não andei muito por lá. Mas o que eu andei, mano. Eu já tava desanimado desse mapa aqui. Que eu não tinha encontrado com ele. Aí eu não encontrei. Passei mais ou menos um dia procurando. Não encontrei. Aí eu simplesmente desisti. Porque eu tava ficando muito cansativo. E eu tava esperando acabar esse vídeo aqui. Pra eu fazer vídeo de outros jogos. Beleza, rapaziada? Então eu tô indo pra lá e vou mostrar pra vocês como tá. Vou mostrar pra vocês aqui então como ficou a região da bandeira. Aqui eu já não explorei tanto. Eu marquei ali. Mano. Ali é um local muito bom de observação. Como eu acho que... Aqui ó. Bem aqui nessa montanha. Aqui tem uma montanha. Ali dá pra subir nela. É um local muito bom de observação aqui, cara. Mas enfim. Aqui eu marquei coelho. E falando já na montanha. Em toda parte da montanha dá pra estar encontrando rastros de coelho. Eu marquei coelho porque eu achei que eu podia encontrar algum daqui. Não encontrei. Vou até remover esse aqui. E a única parte que eu encontrei rastro é aqui, mano. De coelho. Aqui e aqui em cima. No caso toda essa região, né. Mas, mano. Nada. Eu vou até botar aqui um de coelho que talvez... Caso eu queira caçar com mais paciência da outra vez eu caço aqui. Mas é isso, mano. Aqui eu não descobri nada. Eu sei que tem alguma... Tem uma torre aqui perto. Porque quando eu tava olhando lá em cima eu vi, mas não fui lá. Aqui tem uma tenda por aqui também. Aqui eu acho que tem outra torre. Mas enfim, rapaziada. O que eu descobri da região da bandeira foi pouco. E por falta de paciência, de vontade. Eu realmente não... Eu fiquei com preguiça mesmo. Depois de tudo que eu andei, tudo que eu procurei atrás do coelho. Depois eu acabei desanimando. Não procurei mais. Beleza, rapaziada? Eu gostei muito da região do Texas. Uma região muito legal. Porém, pra coelho é horrível, né, mano? Se for caçar coelho... Vai caçar ali na região do Colorado. Da Europa ainda. Que o coelho bravo é muito difícil de achar, mas não é tão difícil quanto o coelho caldo de algodão nessa região aqui. Na região da Floresta do Colorado é mais fácil ainda encontrar. Beleza, rapaziada? Às vezes eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou o stand de tiro. Que é um negócio que eu acabei não mostrando pra vocês era isso aqui. Mas, enfim. Aqui tem alguns animais taxidermizados que não são meus. Ó, um caribu. Ali uma lebre. Ali uma aposa. Enfim. Eu escolhi aqui a besta. Primeiro de estar atirando com a besta aqui, mas pra... Eu já até... Fui dar uma olhada nisso aqui. Até achei bem legal. Ó, tá aí, ó. Vamos atirar. Até pra atirar na lebre. Na lebre não. No coelho bravo. Eu vim aqui antes pra acertar aquele tiro lá com a besta. Ah, o problema da besta é que ela tem que carregar, mano. E demora o descarregamento dela. Não só aqui, mas no... No Call of the Wild também demora. Aí, ó. Enfim, é bem simples. Tem outros aqui. Deixa eu ir no mais longe. Esse aqui... Tá, eu vou nesse aqui. Esse aqui já é mais longinho. Ó, esse aqui eu já vou ter que virar um pouco mais em cima. Ah. Sem... Sem virote. Deu agora sim. Vou mirar um pouco mais em cima. Eu até pensei em matar um coelho, calda de algodão lá na Floresta Roosevelt com um arco que eu não tinha matado ainda. Mas aí, mano, eu desisti, cara. Aqui ele já tá de saco cheio de matar coelho. É pichinho chato de matar. Já cansei também, nem fui lá. Ó, eu tô tendo que mirar mais em cima, né? Como é mais longe, tô acertando no meio. Quando aparece o trocinho vermelho é porque eu acertei no meio. No preto, no caso. Ó, agora eu acertei no meio. Não sei se eu mirei muito em cima, muito embaixo. Atirar mais essa e vou lá pegar outra arma. Só a última pra mostrar pra vocês e... Ah, a última foi. Mas enfim, rapaziada. Eu vou ir agora com o arco. Vamos ver como funciona com ele. Rapaziada, eu vou testar o tiro com o arco então. Aqui bem de pertinho. Vamos ver. Mano, eu achei bem bugado aqui o negócio do arco. Achei muito estranho mesmo, rapaziada. É estranho a mira dele. Na verdade, eu tô testando com vocês agora. No departinho, porque antes eu testei de longe. Tudo errado os negócios, mano. Olha, não era pra eu ir mirar em cima, já que eu tô muito perto. Eu tenho que mirar lá embaixo pra acertar, ó. Troço estranho, mano. Ó. Mas enfim, mano. Esse aí eu tiro com o arco. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui, um maço. Legal. Vou pegar aqui então. Agora vai ser a melhor parte. Nem vou cortar. Vou vir aqui com vocês direto. Mudar a arma. Escolher a arma. Aqui. Eu vou com... Primeiro com essa aqui. Calibre 12. E vou no tirar o prato, mano. Ali na... Tirar o disco também, como alguns chamam. Mas enfim. É aqui, ó. Eu vou começar do 1. Ó, dá pra ver que tem as posições aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu não me engano, é até 6. Aí ele sempre joga um disco daqui. E outro de lá. Eu tenho que acertar eles. Em dois disparos. Não precisa ser em dois, mas eu tenho que acertar eles. Ó, um. Aí, dois. Acertei esses aqui. Vamos pro próximo. Agora pro dois. Deixa eu chegar aqui e tirar. Esse aqui eu acertei. Esse aqui lá também. Aí eu vou pro próximo aqui então. Pro três. Esse aqui é o pior de acertar. Aí. Vamos pro quarto. Por enquanto não errei nenhum, rapaziada. Espero que continue sem errar. Ih, foi só falar, né? Ih, mano. Agora... Pera aí que eu vou... Vou ter que acertar os dois aqui. Ih, mano. Eu soltei antes daí. Aí. Acertei os dois agora. Vamos pro próximo. Agora é até 7, né, mano? Não é até 6, não. Vamos ver aqui o quinto. Tentar nesse aqui primeiro então. Ah, mano. Eu errei, cara. Ah, eu carreguei na hora. Pera aí que eu vou jogar de novo. Ah. Ih, mano. Eu errei de novo, ó. Aqui tá complicado. De novo jogando com o negócio descarregado. Agora vai. Dá pra ver que não dá certo atirar naquele primeiro. Eu vou ter que tirar sempre nesse aqui primeiro, mano. Ó. Tem mais... Bem mais tempo, ó. Ah, acertei os dois. Eu ainda quero acertar um que seja aquele primeiro antes desse aqui. Esse aqui eu acho que vai mais rápido. Sei lá. Ou sou eu que atiro melhor de um lado que do outro. Ó. Eu simplesmente não acerto desse aqui. Ó. Agora vai. Aí. Agora foi. Vamos pro último agora então. O sétimo. Depois eu vou atirar com a outra arma, mano. Outra arma que eu não sabia de onde eu tinha conseguido. É porque eu comprei com duas semanas, mano. Então, duas semanas do lançamento eu já peguei a arma. Então, eu consegui... Caralho. Eu consegui ela de graça ali nas lojas. Ah, que se não sairia 60... Sairia 60 reais. Ah, na vida real, né? No caso, não. No jogo aqui, não. É isso, rapaziada. Acertei aqui, então. Vou pegar outra arma, que é aquela assim a dois tiros. Vou tentar atirar com ela. Rapaziada, dessa vez aqui eu vou com a Beretta, então. Começar no set. Vamos lá. Uma. Duas. Já acertei as duas aqui. Mano, pelo jeito, o Ranting Simulator 2 é patrocinado pela Beretta, cara. Olha aquilo ali. A arma também, enfim. Vou lá então, vou atirar aqui. Aí, já acertei esses dois. Vamos pro próximo. Por enquanto, não errei nenhum, né? A última vez que eu falei isso, não deu muito certo. Vou ficar quietinho. Aí. Acertei mais dois. Vamos lá. Parecia que eu tinha... Não, não pulei nada. Direto agora pro quarto. Já estamos na metade. Vamos ver então. Um. Ih, errei, mano. Ah, só porque eu falei também. Vamos carregar aqui, então. E agora vamos de novo. Vamos esperar. Espero que eu acerte, né? Ih, mano. Ih, já errei um. Pela primeira vez eu erro os dois. Consegui errar o primeiro e o segundo. Agora vai, agora vai. Começar por esse aqui. Um. Dois. Agora sim. Vamos pro terceiro. Carregar aqui e vamos lá. Ih, já errei. Dá o segundo aqui só pra gastar mesmo, porque não vai adiantar nada. Tá, agora vai. Agora foi os dois. Vamos agora pro penúltimo, né? Que no caso seria o segundo. Vamos lá. Aqui ele vai alto. Tirar aqui no primeiro, então. O último. Que eu vou aqui. Ah, e acertei tudo. Ah, é. Acertar, acertar, eu não acertei tudo. Mas eu concluí tudo. Enfim, rapaziada. O vídeo vai acabar ficando por aqui. Não consegui abater os coelhos que eu queria ali na região do Texas. Mas, enfim. Deu pra mostrar mais ou menos onde é a região deles. Como caçar os coelhos. É um bichinho muito difícil de caçar. Quem for caçar... É melhor nem gastar a licença em coelho, porque eles dão muito pouco dinheiro, mano. E o bichinho é muito difícil de caçar. Só quando tiver já com praticamente todos os abates, várias armas, aí pode estar caçando coelho tranquilamente. Beleza, rapaziada? Então o vídeo vai acabar ficando por aqui. Obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha. Ative o sininho para as notificações. O próximo vídeo vai ser do The Hunter, ou do Ranting Simulator, ou de outro jogo ainda. Não sei. Eu vou ver, rapaziada. Então é isso. Até mais. Valeu e tchau.